Fala galera beleza fazer um vídeo aqui é pouco rápido aqui para esclarecer a dúvida do pessoal lá no grupo lá do robinho que tá com dúvida para é usar o scrapper no no retrobat né front-end retrobat eu ia fazer um vídeo rápido aqui de celular para mandar no grupo mas como tem o pessoal escrito aí de repente a dúvida de um pode ser a dúvida do outro e aí a gente junta tudo e um ajuda o outro aí beleza e no youtube é como o nosso amigo é dela o brombos diz fica eternizado né então beleza então você vai fazer abrir aqui o google é o navegador aí de internet e digita scrapper scrapper né scrapper digitar aqui scrapper não pra mim já abriu a página direto que deu ali o atalho né mas você vai pesquisar e você vai abrir scrapper.net aqui se você quiser usar o instalador no windows aí ou no linux dependendo do seu sistema operacional para você usar o programa scrapper que não é o caso desse vídeo se vocês quiserem aí é um vídeo ensinando a usar o programa scrapper a parte assim porque você consegue usar qualquer front-end deixa na descrição aí que eu gravo um outro vídeo beleza mas não é um intuito que que eu abri aqui que aqui no final da página vai ter screen scrapper parceiros aqui ó é lá que você tem que criar o login que você vai usar dentro do retrobat no meu caso já tem um login entendeu mas você não tem a página tá em francês tá em francês aí mas você pode clicar aqui ó para traduzir certo aí vai vir para português então aqui identificação e registro você é a primeira vez no site vai ter que criar um criar um registro aqui beleza no meu caso já tem um registro eu só vou digitar meu login e senha só para conferir o nome do meu usuário para colocar no 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 retrobat entendeu eu ver aqui parece que está travada a página deixa eu dar uma reiniciada aqui para ver se vai ver se é uma travadinha ali mas eu vou tentar aqui novamente se esboge acontece informática né não tem jeito beleza agora que tá tá girando tá carregando logo então meu meu usuário quando você criasse o seu usuário a primeira vez você eles vão pedir para você colocar um apelido e tal né aquele passo a passo de qualquer página aí que você faz um cadastro aí né normal de internet aí galera já tá acostumada beleza então meu usuário é isso aqui tudo minúsculo aqui já se e aí eu vou lá no retrobat eu vou usar esse o seu usuário e senha mais uma vez galera se você não tem eu vou deixar a página que o link da página na descrição do vídeo beleza você abrir direto essa página e criar o login certo aí eu vou abrir aqui o retrobat deixa eu só pegar meu controle que está configurado aqui no retrobat vou abrir a antes disso eu mostrar o que que eu vou fazer porque a maioria do meu sistema já está escrepado né como a gente fala já já estão com as artes né então eu vou abrir aqui o 3ds que é um joguinho que eu baixei a semana passada para testar como roda e tal que como eu tenho o iu e o switch aí eu não tenho muito interesse ter esses jogos aí eu baixei para testar eu vi que os joguinhos que eu nunca tinha jogado então tem poucos jogos vai vai fazer o scrapper mais rápido então digamos que eu quero fazer o scrapper desse 3ds que por acaso eu vi aqui que eu tinha baixado nenhuma arte então eu vou abrir lá o retrobat certo abri aqui o retrobat deixa eu baixar o baixar o volume aqui da caixinha né tô com o retrobat aberto abri aqui o nintendo 3ds mas não precisa você pode fazer direto aqui do menu mesmo né aí eu vou apertar aí o botão que você configurou no seu retrobat para start para abrir as configurações aí você vai até scrapper certo scrapper vai apertar o botão aí de selecionar aqui são as artes que você quer baixar né eu deixo aqui padrão fan art caixa 2d aquela caixinha 2d logotipo adicionar aqui para baixar vídeo né obter fan art então eu não mexo eu deixo no padrãozinho a senha eu já coloquei a senha entendeu para não ter que ficar editando o vídeo aí e para vocês não ver a senha entendeu eu já deixei aqui já tá já tá digitada minha senha só vou digitar o usuário lá da página screen scrapper que eu criei lá já já a gente acabou de ver né já sis no seu caso vai digitar usuário sem eu vou digitar só usuário porque a senha eu digitei antes para não não ter perder tempo editando o vídeo para tapar a senha né não é aí eu vou clicar aqui iniciar procura depois digitar do usuário senha iniciar procura aí aqui tá vendo tá apenas um sistema selecionado se você quer é baixar de todos os seus sistemas você vai vir selecionar tudo entendeu no meu caso eu já tenho as artes de todos os meus sistemas eu só quero do 3ds então selecionar nada vou lá no 3ds né pegar aqui nintendo 3ds né voltar então estou com o sistema apenas mídias ausentes tá vendo aqui você pode mudar todos os jogos e tal então vou deixar apenas mídias ausentes porque eu não tenho nada mesmo do do nintendo 3ds beleza desse sistema eu vou dar um iniciar aqui ó se seu login e senha tiver certo você conferiu lá na página screen scrapper aí no canto superior direito já começa a baixar as artes entendeu aí eu creio que vai demorar aí alguns minutos né para baixar e aí depende da velocidade da sua internet aí vamos esperar aqui eu não vou não vou fazer edição não vou cortar o vídeo nem pausar deixar na tela aí baixando né são quatro jogos mesmo só ter paciência vamos lá jogo 6 de 8 baixando as artes 7 de 8 8 de 8 beleza finalizou procura concluída eu vou sair aqui porque agora eu vou ter que reiniciar o retrobat retrobat porque não atualizou a gleaming list vou sair do retrobat vou abrir novamente então vamos lá no 3ds né pegar aqui o sistema 3ds ó abrir o sistema aí as artes estão aí beleza então robinho quem mais tiver dúvida simples assim entendeu aí os sistemas com as artes é dos jogos com as artes aliás então beleza perto ajudado aí robinho rapaziada pessoal do do dos inscritos aí do canal pessoal do youtube beleza fui foi é é é é é é é é é Obrigado.